Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Gente, vou até dar uma dica pra vocês Eu nunca tive o costume de... De ler Assim, costume, costume de ler sempre Enfim, eu criei esse hábito agora tem alguns meses Acho que já tem Nesse tempo eu já li uns 5 ou 6 livros E além de ler no avião Eu criei o hábito de ler Quando eu acordo Tipo assim, um capítulo E antes de dormir, outro capítulo Velho, acaba o livro muito rápido E é bom que dá soninho Eu tipo, antes de dormir eu já vou Tipo, meu que é lá Porque eu tinha muita dificuldade de me desligar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 O que é isso? 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 Se chorar, vou largar na internet Dia, rapaz Dia, rapaz Oxi Você vai saber o que é ser feio Não sabe o que é Porque o longo da vida Porque nasceu bonita, agora é nascer feio É uma jogada mesmo Você é bonita, agora nasceu Ela já puxou as homens Ela já tá fazendo a minha vida dura Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Quem me quer não vou querer Todo mundo vai querer Glória Complete a música Quem já chupou Aí você vem contra a mente Porque tem as crianças assistindo Aí, então tá Chupa mais Não morre mais Fletch na cara Pra minha mãe que gosta dela A mãe dele gosta de você Mas parabéns Mas parabéns Mas parabéns Foi o mundo Você me batendo no fã Por que não foi isso Que grandeva Voltei Nossa Bom, eu e minha parceira Apresentamos hoje Salvador Fletch Foi incrível Foi massa demais Foi muito bom Fletch Foi muito bom Diver energia desse cara aqui Salvador Na real Energia boa Dessa Dessa garota aqui Bora, valeu Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai